apareceu aqui é mano não tinha que muito aqui não tinha muito segredo né mano não tinha muito segredo não é a Angel mano é a Angel e vamos ver isso aqui logo se enrolar o que Deus quiser um minuto e 30 de trailer em tá E aí Ah eu E aí E aí E aí E aí Agora era a voz dela né velho Ah não mostraram velho A voz dela